Boa noite, gente! Eita! Prazer imenso! Estamos aqui em Paripiranga Nesta noite de chuva Mas é uma noite também de São João E é um prazer dizer Que aqui estamos pela primeira vez Serra Mago e a banda Z Tocando e cantando Pra vocês! Estou aqui vendo o que me vale assim Eu sou o seu destino e o seu espumar Tocando o machínico do tempo A do primeiro turadeiro Ao top dele Os apunhados que morriam Do que tem tais Virem o prefeito E o menino que veio E o menino pode A pulmura de Deus A do primeiro turadeiro A do primeiro turadeiro E o chão de terra Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá Um atalho de querer que todo o céu não me derá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL